Olá, tudo bem? O relógio do seu PC não fica atualizado? Fica aí fora aí? Não para certo? O que você vai ter que fazer? Um momentinho Coloquei o computador, tinha os parafusinhos aqui, já retirei Pra você tirar a tampa, você vai fazer isso aqui, puxa ela Ela vai soltar, puxa pra estrada, já soltou Olha aqui, o que você tem que trocar? Essa bateria aqui Porque ela Não para, ela que é a do relógio Ela que é Que deixa o relógio do computador certo, quando você desliga ele Ela que vai estar Funcionando o relógio Pra você trocar, só você puxar ela Tá vendo? Você retira ela Coloca uma nova Aqui Colocou a nova O relógio do seu computador vai estar sempre atualizado Ok? Aí se você gostou, deixa o gostei Ativa o sininho pra receber notificando de novos vídeos É 3 volts Lítio Céu E volta aqui Pra você encaixar ela Coloca ela lá Só você pressionar Encaixou Aí deixa o gostei E inscreva-se no canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau